A TV é pequeno para os meus seguidores, essa semana a música será Pirraça de Jorge Matheus. Simbora então. Eu vou pagar promessa de juízo, só pra esquecer você, eu vou passar os dias lá na lua, Eu não quero mais te ver, vou parar pro meu coração bater o pé, pra não morrer de paixão, não quero mais esse amor, que me faz tão mal, chega de sofrer, adeus, ponto final, não vou mais chorar, como chorei, nem me lembrar que um dia te amei, Vai, vai, tristeza, adeus, solidão, vou fazer pirraça com seu coração, não vou mais chorar, como chorei, nem me lembrar que um dia te amei, Vai, vai, tristeza, adeus, solidão, vou fazer pirraça com seu coração, Eu vou pagar promessa de juízo, só pra esquecer você, eu vou passar os dias lá na lua, Eu não quero mais te ver, eu não quero mais te ver, vou parar pro meu coração bater o pé, pra não morrer de paixão, não quero mais esse amor, que me faz tão mal, chega de sofrer, adeus, ponto final, não vou mais chorar, como chorei, nem me lembrar que um dia te amei, Vai, vai, tristeza, adeus, solidão, vou fazer pirraça com seu coração, vai, vai, tristeza, adeus, solidão, vou fazer pirraça com seu coração,